Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de Estatuto e Ética aqui no Grão AB. Nós vamos falar agora sobre um tópico fundamental que corresponde aos artigos 27, 28, 29 e 30 do Estatuto do AB. Qual será esse tema? Incompatibilidade e impedimento para o exercício da advocacia. Incompatibilidade é uma proibição total para o exercício da advocacia. Se você for incompatível, você não pode advogar, hipótese nenhuma, mas eu queria tanto, mas você não vai. Se você tem uma incompatibilidade, você tem uma proibição total, você não advoga nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para o amigo, nem para o inimigo, nem para o vizinho fofoqueiro e nem em causa própria, porque você possui uma proibição total. Essa incompatibilidade, ela pode ser definitiva. Por exemplo, quando você assume cargos no Judiciário, Ministério Público, Policial, Militar, você passa a ter uma incompatibilidade definitiva. A sua OAB será cancelada. Você deixa de ser advogado e vai assumir o cargo de policial, militar, Judiciário, Ministério Público. Sua OAB foi cancelada um dia. Você pode aposentar? Pode. Pode se desligar do cargo? Pode. E pode voltar para o OAB? Pode. Se voltar, vai voltar com um novo número de OAB. Cancelou, voltou, novo número de OAB. Ponto. Nós podemos ter também uma incompatibilidade provisória. Incompatibilidade provisória, por exemplo, para os cargos de chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, ou para os cargos de direção público com poder de mando, por exemplo, um diretor de uma agência reguladora. Se você tiver uma incompatibilidade provisória, você não vai advogar hipótese nenhuma. Mas como ela é só provisória, a sua OAB será licenciada. Você vai ser licenciado provisoriamente do exercício da advocacia. Enquanto estiver no cargo, saiu do cargo, volta e volta com o mesmo número de OAB. Cancelou, voltou, novo número. Licenciou, voltou, mesmo número de OAB. E o impedimento, ele é uma proibição parcial para o exercício da advocacia. Nos casos dos membros do Poder Legislativo, deputados, senador e vereador, que vão estar impedidos de advogar contra ou a favor da administração pública, concessão, permissão e entidade para estatal e todos os demais servidores que estarão impedidos de advogar contra o ente que lhe remunera. E aqui, nós também temos uma paródia para você nunca mais trocar as expressões técnicas em prova. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Nunca mais, você vai escutar pipoca e guaraná, que programa legal, com os mesmos ouvidos. Agora será advogado impedido, proibição parcial. Advogado incompatível, proibição total. Se for definitiva, cancelada será. E se retornar, novo número terá. Eu quero, eu quero, eu quero advogar, mas não, não poderá. Eu quero, eu quero advogar, mas não, não poderá. Se for provisório, licenciado será. Com o mesmo número voltar e advogar, vamos se ligar. Compartilhe essa dica com aquele seu colega, que também será aprovado o exame de ordem. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino e venha fazer parte do time que mais aprova no exame de ordem. com o mesmo número terá. Se inscrever no canal, ativa o sininho. E right?